Você com certeza já viu uma vaga de emprego com essas características. Faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, 20 anos de experiência, ter sido um astronauta, ser piloto de foguete e não ter filhos. E não pode se esquecer que tudo isso é para receber um salário mínimo. Óbvio que isso é uma sátira, um exagero, só que se você procurar pelas vagas de emprego, vai ver que não foge muito disso não. Inclusive na internet você vê muitas pessoas falando sobre isso e obviamente criticando. Só que quase ninguém fala sobre uma coisa, o porquê das empresas estarem tão exigentes. Qual é o motivo atrás disso? E o mais importante de tudo, como é que você faz para se proteger disso? Até porque ninguém quer ficar trabalhando que nem um condenado, acumular várias funções e além disso receber uma merreca em troco desse trabalho. Para você entender o que tem que fazer para fugir dessa situação terrível, é primeiro necessário compreender um negócio chamado lei da oferta e da demanda. Resumidamente, o que nós precisamos entender é o seguinte, com o aumento da quantidade de faculdades, principalmente as graduações à distância, nós temos cada vez mais profissionais do mercado. Consequentemente, para que as empresas consigam, dentro dessa grande quantidade de profissionais, identificar aqueles que são mais qualificados, ou seja, que vão ter um retorno, vão dar um retorno maior para a empresa, eles começam a aumentar as exigências. Então, por exemplo, se antigamente nós tínhamos 5 engenheiros formados para uma determinada vaga de emprego, e agora nós temos 500, como que a gente vai conseguir filtrar, dentro dessa grande quantidade de profissionais, se candidatando a uma vaga, quem quer o melhor? Então, o que as empresas fazem, aumentam a régua lá no alto, assim elas já conseguem filtrar quem fica mais perto de atender o que eles precisam. Só que daí eles começaram a perceber que isso já não era mais o suficiente, porque assim, se eles antigamente, para uma vaga de engenharia, colocavam lá conhecimento em AutoCAD, conhecimento em Excel, daí muitas pessoas, obviamente, começaram a se preparar, começaram a ter essa qualificação. Então, isso, no caso, essas pessoas com as qualificações que a empresa exige, também aumentou significativamente. Daí, o que eles fazem para conseguir filtrar novamente melhor? Eles colocam um outro requisito que é muito mais difícil das pessoas conseguirem, que é aumentar o nível de experiência exigido. Então, antigamente, se a pessoa tinha as qualificações necessárias, ela já conseguia passar. Agora, nem apenas as qualificações mais é suficiente. Por isso que você vê muita gente falando, ah, você tem que ter 10 anos de experiência, sendo que você acabou de se formar em engenharia. Então, por esse motivo que as empresas colocaram tanta exigência. E isso não é nem o pior. Agora, essa questão da exigência de qualificações, de exigência de experiência, não é nem o pior ponto. Daí, você vai se imaginar, vai se perguntar, mas qual que é o pior ponto? A grande questão é, beleza, as empresas, elas estão procurando, pedindo cada vez mais pessoas qualificadas. Tudo bem, é importante para a empresa ter uma pessoa qualificada. Mas o grande problema é que elas exigem muita qualificação, exigem muita experiência para, no final, pagar um valor absurdamente ridículo. Pagar, por exemplo, para um engenheiro, ao invés do piso, que é de 8,5 salários mínimos, pagar apenas 4, 5 salários mínimos. Porque é aquele negócio, se um não aceitar, vai ter outros 500 que estão dispostos a aceitar. E isso até um grande ponto que eu já acompanhei muitos engenheiros, em muitas indústrias, em até mesmo outras áreas. Por exemplo, em uma indústria, quando o engenheiro ganha abaixo do piso, muitas pessoas vão se perguntar, mas como é que ele aceita, sendo chefe de tantas pessoas, tendo tantas responsabilidades, trabalhando praticamente de domingo a domingo? Como uma pessoa como essa, que tem tanta qualificação, tanta experiência, aceita esse tipo de situação de ganhar, por exemplo, abaixo do requisito mínimo, no caso do piso salarial da profissão? Porque é aquele negócio, se o cara que está lá, como engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, não aceitar essa condição, dentro da mesma empresa, vão ter muitos outros técnicos ou outros profissionais que têm as mesmas qualificações e com certeza vão aceitar aquela condição. Então não é nem uma questão assim, de como que essa pessoa aceita. Se ela não aceitar, pode ter certeza que muitas outras vão aceitar. Então esse é o principal ponto. Porque é aquele negócio, as pessoas precisam pagar contas, elas precisam se sustentar e às vezes elas não têm um dinheiro guardado para conseguir, por exemplo, ficar um tempo desempregado sem ter a condição necessária, no caso, sem ter uma remuneração. Daí ela sabe que ela precisa daquilo, aquilo vai ser necessário. Por isso as pessoas aceitam esse tipo de situação. E obviamente as empresas se aproveitam disso, porque assim, se uma pessoa não aceitar, tem muitas outras que querem. E a empresa também acha isso interessante, porque nesse tipo de situação, ela vai ter menos custo com profissionais, assim ela consegue ter um profissional qualificado por um preço reduzido, consegue ser mais competitivo no mercado por ter profissionais de qualidade por preços acessíveis, e assim a empresa consegue se aproveitar disso tudo e, obviamente, crescer consideravelmente. Então é esse o ponto. Ela consegue reduzir o seu custo operacional, tendo menos custo com mão de obra qualificada, e além disso consegue ter mais retorno, porque a mão de obra vai ser qualificada, e tem muitos outros que querem aquela vaga por terem a mesma qualificação. Então as empresas observaram isso, observaram muitos profissionais, fizeram esse teste de oferecer uma vaga nessas condições, e tem muitas pessoas interessadas. Então para a empresa não faz sentido aumentar a remuneração. Você tem muitas pessoas que aceitariam exatamente aquela condição, aquele trabalho com aquela remuneração. Então o grande vilão dessa história, entre aspas, das empresas estarem tão exigentes, das empresas colocarem requisitos absurdos, de muita qualificação, muita experiência, para oferecer um trabalho com um salário extremamente baixo, comparado com o mercado, é justamente essa questão de ter muitos profissionais no mercado, muitas pessoas qualificadas, e as empresas se aproveitarem. Então o vilão é justamente essa questão de ter muitos profissionais, e as empresas entenderem isso, e se aproveitarem. Mas é uma questão do seguinte, é a lei da oferta e da demanda. Como tem muita gente, alguém com certeza vai aceitar, por isso as empresas não aumentam a remuneração. Só que daí entra esse grande questionamento, se as empresas compreendem isso, se as empresas observam isso, e não oferecem remunerações mais altas, como é que você pode fazer para contornar isso? No caso, como muitas pessoas fazem. Aí que entra uma grande questão, que talvez você tenha ouvido falar na internet, muito possivelmente, só que às vezes você até não compreendeu corretamente. Aí que entra uma questão, que talvez você tenha até ouvido falar na internet, só que às vezes não tenha sido falado para você da maneira correta. Uma maneira que você consiga de fato ver que isso é muito importante. Nesse tipo de situação, como você sabe, tem muitas pessoas que aceitariam aquela remuneração. Só que isso, se você analisar, é apenas a média das pessoas. Segundo uma distribuição de engaos, nós temos muitas pessoas, no caso nós temos uma quantidade de pessoas que fica abaixo da média, nós temos a grande maioria das pessoas que ficam na média, e poucas pessoas que ficam acima da média. E você, para conseguir fugir dessa corrida dos ratos, para você conseguir sair desse calabouço, onde você vai ter que aceitar, obrigatoriamente, uma remuneração como essa, porque senão muitas outras pessoas estão dispostas a aceitar, você tem que buscar pensar, e se tornar diferente da média. Porque se você for apenas mais um, obviamente você vai ter muita concorrência. Mas agora, se você para, busca se destacar e ficar acima da média, a sua concorrência vai diminuir significativamente. E a partir disso, você precisa compreender uma coisa muito importante. Que hoje em dia, como a gente pode notar, a qualificação técnica, que é uma formação em um curso técnico, é uma formação de ensino superior, são as qualificações extras, isso são os requisitos básicos. São coisas que você precisa, como requisito básico, para você entrar no mercado. Só que para você, hoje em dia, ficar acima da média, diferentemente do que era lá atrás, antigamente, se você fizesse só engenharia, você estava acima da média. Hoje em dia, isso não é mais estar acima da média, é estar na média. O requisito básico é ter a graduação. Então, se você quer estar além dessas pessoas, buscar ser melhor do que a média, você tem que pensar diferente, e fazer coisas a mais. E é justamente aí que entram algumas habilidades, que são amplamente conhecidas também como software skills. E um dos grandes pontos da software skill, é justamente a experiência. E aqui que entra um grande ponto, que eu já falei em muitos vídeos, mas eu acho muito importante sempre pontuar. Vamos supor que você acabou de sair do seu técnico, você acabou de sair da sua faculdade, e você quer uma remuneração alta. Você tem as qualificações técnicas, no caso, o diploma, os cursos por fora, só que, obviamente, você ainda não tem experiência. Dificilmente você vai conseguir uma remuneração alta logo no início. Isso é algo assim que a gente tem que ter essa compreensão. O trabalho, ele é assim. É algo que a gente tem que compreender, porque ter esse entendimento torna o processo menos difícil de ser lidado. Então, se você acabou de sair da qualificação técnica, no caso, incluindo graduação de ensino superior, e você não tem experiência, você vai sim ter que se reitar, começar lá de baixo, para primeiro desenvolver essa experiência, que é a soft skill, e a partir disso você consegue se tornar acima da média. Por exemplo, foi o meu caso, eu tenho muitos outros colegas, muitos alunos também, que fizeram exatamente isso. Na faculdade, não tinha experiência nenhuma, mas eles tinham a compreensão de que a experiência era importante. Então, o que eles fizeram? Eles aceitaram começar trabalhando lá de baixo. Por exemplo, terminaram engenharia mecânica, aceitaram iniciar como auxiliar de mecânico. Terminaram engenharia elétrica, aceitaram iniciar como auxiliar de eletricista, e tantas outras funções. Por exemplo, terminou a faculdade de gestão financeira, aceitou iniciar como auxiliar do auxiliar de contabilidade. Nesse tipo de situação, quando ele entra em uma empresa como essa, ele vai receber muito mal, e vai ter que trabalhar bastante. Só que daí entra o grande pulo do gato. Quando você está nesses locais, você tem que aproveitar esse pouco tempo, o máximo possível, para você aprender e desenvolver a experiência. Porque essas habilidades, para você se comunicar com as outras pessoas, no caso, aproveitar para se comunicar com as outras pessoas, sempre que tiver a oportunidade de fazer um trabalho, você se colocar à disposição, esse tipo de habilidade, de soft skill, vai te ajudar a crescer muito. Por exemplo, eu tenho muitos colegas que iniciaram como auxiliar de eletricista, depois de terminar a engenharia elétrica, e hoje conseguem trabalhar como engenheiro, como supervisor de manutenção, como encarregado, tudo isso depois de desenvolver a experiência. Então, por mais que você não goste, por mais que você ache que não deveria aceitar isso, começar lá de baixo, durante um tempo, não precisa fazer isso a vida toda, aproveitar isso durante um tempo, para desenvolver a sua experiência, para o quanto antes você conseguir sair, é o melhor caminho, porque assim você vai ter a oportunidade, de conseguir a experiência, que é tão valorizada no mercado, para você ficar acima da média, e conseguir se destacar. E outras coisas, também são importantes, se você tem que aproveitar para se desenvolver. Por exemplo, comunicação, saber desenrolar, saber conversar com o seu supervisor, saber conversar com o gerente, saber se comunicar com seus colegas de trabalho. Ter esse tipo de habilidade, é muito importante para você conseguir, por exemplo, construir um bom networking, para quando você tiver a oportunidade, de ser indicado, você fez o necessário. Além disso, outras habilidades, liderança, saber ensinar, saber orientar os seus colegas, para eventualmente, você poder assumir um cargo de liderança, e são aqueles cargos, que pagam mais. Então, ter a compreensão, de que a habilidade técnica, no caso, o hard skill, o conhecimento técnico, é apenas um requisito, que você precisa ter, e para você conseguir, estar acima da média, é necessário, a soft skill, experiência, liderança, habilidades com comunicação, quando você conseguir, elaborar isso, no caso, quando você conseguir buscar, desenvolver essas habilidades, com certeza, você vai ficar acima da média, e vai conseguir fugir, dessas empresas, absurdamente exigentes, porque daí, você vai conseguir, se candidatar, por exemplo, naquelas vagas de emprego, que pagam muito mais, naquelas vagas de emprego, que você não precisa, trabalhar tanto, mas você tem um cargo, com uma boa remuneração, essas vagas, muitas vezes, na verdade, não são nem oferecidas, aí nos sites de emprego, essas vagas, são por indicação, por isso, que é tão importante, você desenvolver, uma boa comunicação, desenvolver a experiência, e ter essa humildade, para reconhecer, a importância, dessas coisas, porque o que mais, temos por aí, são pessoas, com o currículo cheio, de curso, com o currículo cheio, de habilidades técnicas, sendo que a habilidade, hoje em dia, mais importante, que é o mental, elas nunca trabalharam, então, só do fato, de você ter, essa compreensão, você com certeza, já está no caminho, para ficar muito acima da média, então, hoje em dia, o mercado de trabalho, ele está cada vez mais, no mental, uma pessoa, que por exemplo, só tem habilidade técnica, para apertar um parafuso, infelizmente, ela vai ter, muita concorrência, e tendo muita concorrência, as empresas, vão se aproveitar disso, e vão pagar, um valor de remuneração, super baixo, mas agora, quando a pessoa, consegue desenvolver habilidades, e poucas pessoas, tem liderança, comunicação, experiência, ter um autocontrole, essa pessoa, vai conseguir, se destacar, muito, acima da média, vai ter um bom networking, e sempre que surgir, no caso, quando surgir, uma oportunidade, para ganhar mais, em um cargo de liderança, com certeza, ela pode aproveitar, fazendo isso, você vai conseguir, buscar os atalhos, você vai conseguir, se destacar, e assim, obviamente, vai conseguir fugir, dessas empresas, que se aproveitam, dessas empresas, que exploram, pagando pouco, e dando muita responsabilidade, é o que a gente, mais tempo, e uma outra coisa, que é muito importante, também, para você que busca, estar acima da média, que é algo assim, que a gente sempre bate, na tecla, aqui no canal, é justamente, a fluência no inglês, porque assim, muita gente pensa, que fluência em inglês, é uma habilidade técnica, mas não é, é uma soft skill, até porque, menos de 1%, 1% da população brasileira, é fluente nesse idioma, então, se você busca, se destacar acima da média, começar pelo inglês, é muito importante, além disso, para os cargos, de alto padrão, no caso, os cargos altos, que tem as maiores, remunerações, eu sei que é o que você quer, hoje em dia, ser fluente em inglês, é muito importante, porque as empresas, estão conectadas, com o mundo, então, você pode receber, um treinamento, fora do Brasil, você pode fazer, networking com pessoas, de fora do Brasil, e tudo isso, você consegue, sendo fluente em inglês, você pode alcançar, os seus sonhos, com a fluência, e não precisa, se preocupar, de como era antigamente, de fazer aqueles, cursos de 3, 4 anos, onde você pagava, uma fortuna, e nem saia fluente, na jornada, do autodidato em inglês, você consegue, aprender muito, mais rápido, porque é um método, inovador, focado naquilo, que você precisa, de verdade, e além disso, você paga, um valor super barato, que ainda pode, parcelar até 12 vezes, então você, não perde o seu tempo, se quer conquistar, grandes coisas, começa a aprender, inglês hoje mesmo, o link está na descrição, e também no comentário, fixado. Então é isso pessoal, basicamente, esse é o nosso ensaio, a nossa reflexão, em cima dessa questão, das empresas estarem, tão exigentes, e o que você deve fazer, para contornar isso. Se você tem uma opinião, diferente, ou quer acrescentar algo, está convidado, a deixar aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião, isso é sempre, muito importante, para a gente, e ajuda a tornar, esse conteúdo, cada vez mais rico. Não esqueça, de se inscrever, ativar as notificações, e deixar o seu like, porque isso também, é muito importante, para a gente, e por óbvio, assista esse vídeo, lá a gente faz, mais algumas reflexões, em cima desses temas, do mercado de trabalho, estão tão em alta, e são tão importantes, para você.